Fala galera da GFAT, eu sou o Carlos Antunes e o nosso convidado de hoje é Patrício Pitbull, campeão peso leve do Beto. E aí Patrício, tudo bem? Doeu no coração agora, você não fala peso. Imagina Patrício, mas doeu pra todos nós, pra todos nós. A gente tava mudando a torcida, deu pra todos nós. Mas vamos lá Patrício, vamos falar dessa luta, dessa fatídica luta com o Maqui. Você já assistiu essa luta de novo? O que você pode analisar da luta? O que aconteceu ali naquele início, que aquele golpe acabou te pegando e acabou desenrolando nessa derrota? Bom, foi um golpe que eu tava treinado pra não receber, mas ele teve a felicidade de mandar uma uma articombinação, que a gente chama no kickbox, é quando você joga um chute do mesmo lado do último golpe de mão. Então ele mandou o de canhoto, um jab de esquerda, um direto, desculpa, um jab de direita, um direto de esquerda e um chute de esquerda do mesmo lado do último golpe. E eu acabei esquivando, achando que vinha um direto de esquerda. E aí veio o chute, quando eu percebi já era tarde, e aquele me abalou no começo do combate, fazendo com que eu fosse flagrado ali um pouco grogue. Ele desce uma sequência de cruzados e no final da sequência finalizasse com um upper. E eu fui ali a lona, ele tentou ganhar no grito, né, que levantou os braços e olhou pro ar, tentando cavar a vitória. E eu dei uma chamadinha pra ele, e no mesmo momento que fui subindo, não fui nas pernas, ele me pega no pescoço e aperta, aperta um pouco, mais uma vez chamo o árbitro e aviso que eu tô dormindo. Só que a sensação que eu tenho é que eu não dormi. Dou os parabéns pra ele, ele foi implacável. Ou seja, eu cometei um erro que fazia tempo que eu não cometi, mas... Enfim, não importa, eu tento lutar com ele, mas eu senti que eu não dormi, não bati, todo mundo viu. Mas aconteceu. Você acha que ele meio que ganhou no grito, então, nessa... Porque assim que ele te dá aquele knockdown, ele já quer comemorar, já quer ganhar a luta. Aí assim que ele te pega na guilhotina, ele fala, reclama com hábito de novo. Você acha que a pressão, por ele estar lutando em casa, ser um americano, ter toda aquela pompa em cima, acabou ajudando ele a conseguir essa vitória dessa maneira? Na hora, eu não tive essa sensação, mas aos poucos a adrenalina vai baixando. Eu fui revendo os vídeos, aí o que eu fiquei mais pensativo foi um vídeo que eu vi ontem, antes de dormir, que realmente quando eu cheguei no vestiário, a minha equipe mostrou o vídeo. O só que eu queria ver em cima do octógono era, me mostra o replay, me mostra o replay, que eu acho que eu não dormi, eu acho que eu não dormi. E a galera falando, porra, ficou estranho, vamos ver, vamos ver. E o replay que a gente conseguiu ver na hora, ter acesso na hora, é aquele que o ângulo mostra, que o árbitro mexe no meu braço, e meu braço está mole, o direito. Sim, sim. Só que aí ontem eu vi um vídeo, que o vídeo mostra esse de outro ângulo, na hora que o árbitro está tocando o meu braço, para saber se eu estou bem, esse braço está caindo, mas o outro braço está subindo para defender o queixo. Então, eu não estou dormindo, eu estou me mexendo ainda. A gente, essa porra, mais cinco segundos você dormia, sim. Mais cinco segundos você dormia, mas eu não dormi. E para fechar com chave de ouro o meu pensamento, a J.M. aqui deu entrevista recentemente, dizendo que mais dois segundos eu dormi, então ele até chegou quando dormi. E ele meio que cavou a vitória no grito. Enfim, não foi no grito, ele me deu uma sequência boa, ele conseguiu acertar o meu rosto no chute, deu uma sequência vaciladora, foi implacável, me levou a knockdown, e depois me deu uma guilhotina, apertou meu pescoço, e o árbitro me viu em incapacidade de continuar o combate. Acontece, o árbitro pode ter essa tomada de decisão por inúmeros fatores. Ele checou o meu braço, do ângulo que ele estava, o braço deu uma caída realmente, mas ele não viu o outro ângulo, que o meu braço estava subindo. Mas também foi depois de uma sequência muito forte, um chute na cabeça, uma sequência de golpes no queixo. Então, sei lá, maluco, eu não sei nem o que pensar, não sei nem o que falar, eu não quero ser um pau perdedor, sabe? Eu quero que a justiça seja feita, que a vidória dele tenha sido justa, mas também não quero ser injusto, dizer que ele não ganhou, ganhou no grito, mas também não quero que esteja algo injusto contra mim. Sei lá, não sei o que te falar realmente. Eu estou bem confuso agora, na verdade. Sim, a luta não digeriu ainda, né, Patrício? Não caiu um pouco a ficha dessa luta? De tudo como tudo aconteceu durante a luta, né? É, eu estou... Assim, eu entendo, eu estou consciente, eu sei o que aconteceu na luta, né? Eu tomei um chute, eu descrevi bem como foi o combate, né? A gente começou a se estudar ali, e ele me deu um chute, depois me deu a sequência, pegou meu pescoço, etc, etc. Mas o que eu, Patrício Pitbull, sinto é que eu não dormi. Porra, parar na luta por quê? Eu não dormi. Mas é isso que todo lutador sente quando ele é nocauteado, né? Ele é nocauteado e volta reclamando. Pô, o que aconteceu? O que aconteceu? Mas realmente, voltando os vídeos, eu vejo que, por um ângulo, o hábito fez a interrupção correta e, por outro ângulo, mostra que eu ainda estou mexendo os braços e tentando defender o meu gogó, o meu pescoço. Sei lá, cara. Não quero falar merda. Sim, imagino, Patrício. E, Patrício, muito foi falado de uma revanche logo com o Maquia, agora na categoria peso leve, né? É uma coisa que você está querendo mesmo? Você acha que tem essa possibilidade? Existe algum papo em relação a isso? Quando é que você pretende lutar novamente? Se alguma coisa já é em mente? Ela é muito esperta, né? Ela acabou de levar o título tena, é invicto, batendo o pauta for a pau, né? E agora ele é o pauta for a pau do Baratou. Eu estou no número 2, eu estou no número 1. E, apesar de ele nunca ter lutado na categoria de cima, ele quer o título da categoria de cima. Então, ele já se coloca em... em pé de disputa do título da categoria de cima, justamente por ter me batido. Eu acho que se deve ter uma revanche, tem que ser na categoria inicial. Eu acho que é isso. Sim. É porque eu acho que ele até falou que não queria lutar, mas no peso pena, né? Tem uma história dessa, né? Por isso que já cogitaram essa revanche no peso leve. Mas você aceitaria só uma revanche no peso pena? No peso leve, você ainda não pensa em lutar com ele? É isso? Tenho que parar e conversar com a minha equipe, mas eu acho injusto. Eu acho que eu já tenho dado muitas vantagens pra ele nessa luta. Eu lutei na casa dele. A galera talvez não saiba, a grande maioria não saiba, mas o normal é o desafiante lutar na casa do campeão. E eu lutei na casa dele. Mas, lógico que eu quero recuperar meu título. Lógico que eu quero pelo menos terminar a luta, que pra mim não terminou. Lógico, terminou, mas terminou de uma maneira estranha. Sim. Mas, porra, parabéns. Fez o que nenhum outro lutador fez. Conseguiu liquidar ali, mas ficou aquela interrogação pra mim. Sei lá. Sim. Muitos falou também dessa revanche aí, o Abor Racinho falou na coletiva, você também concordou com ele dessa revanche, caso aconteça, seja no Brasil. seria justa. Você falou, eu lutei na casa do cara, agora ele vim lutar na minha casa. Você acha que isso é possível? O Bellator nunca fez um evento aqui no Brasil. Você acha que é uma boa chance do Bellator vir pela primeira vez no Brasil, numa luta desse tamanho, que mostrou que muita galera aqui no Brasil parou pra ver essa luta, né, Patrício? Cara, gostaria, sim. Mas, botando a paixão um pouco do lado, eu acho bem improvável. O Bellator já teve todos os lutadores ali. Cris Borges como campeão, eu como campeão duplo, meu irmão fazendo uma sequência de cinco, seis vitórias sem perder. Wanderlei Silva, Lioto, Douglas Lima com cinturão, vários e vários outros lutadores, Goethe e Amalchi fazendo bem na categoria de cima. E os caras não trouxeram o evento pra cá, pro Brasil. Eu acho muito improvável. Eu acho mais fácil eles tentarem fazer essa luta numa cidade neutra do que trazer pro Brasil. Mas, sendo realista, eu acho improvável. E, Patrício, você até botou nas redes sociais uma citação até ao Ayrton Senna de como lidar com resultados adversos, como é que lida com essas situações. Como é que você tá lidando com isso, Patrício? É uma situação praticamente nova pra você. Você tava reinando na categoria, vindo uma sequência longa de vitórias. Há muito tempo que você não sentia uma derrota dessa maneira. Como é que você tá lidando com isso? Como é que tá a tua cabeça nesses dias aí? Você que tá tirando umas férias com teus filhos, com a família, mas você pensando na tua carreira, como é que você tá lidando com essa situação? Cara, bem difícil. Como eu te falei, tinha virado o costume de voltar pra casa pra uma vitória. Fazia muito tempo que eu não perdia, se não me engano, cinco anos. E... Ainda mais quando eu vejo que era um golpe que eu dizia, porra, tá na cara que ele não vai me assentar esse golpe. Eu treinei esse golpe, eu vejo que ele telegrafa o golpe, ele se abre muito, ele me dá a oportunidade de decidir o meu melhor golpe na hora que ele tava soltando o melhor golpe dele e vou pegar e tô pronto. Não subestimei em momento algum, sempre soube que ele era duro, difícil de bater, mas... a derrota a gente não consegue... não consegue degustar de uma maneira que a gente não se engasve, né? Sim. Não é difícil, não... não tem explicação e eu poderia repetir a mesma coisa que todo lutador repete. Vou treinar e vou voltar mais forte, blá, 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 aquela mesma merda que todo mundo fala. Mas não é voltar mais forte, eu já sabia que aquele golpe vinha. Não tem que ficar mais forte de força, não tem que ficar... Não, eu já sabia, eu já tava treinado. Nesse minuto, eu estou pronto pra lutar contra qualquer um. Qualquer um, inclusive a gente ama aqui. Eu tô aqui, não tenho lesão, tô treinado, o peso tá baixo. Foi um golpe, foi um dia de sparring que o golpe pegou e eu não levei a vitória. Foi isso. Sim. E por isso que a frustração deve estar grande por isso também, né, Patrício? Porque era uma coisa que você já sabia que ele ia fazer, é o golpe já treinado e você perder dessa maneira. Isso deve doer ainda mais, né? Deve ficar muito mais engasgado por causa disso, né? Porra, cara, demais, demais. E aí tem... Eu nem levo em consideração, mas tem aquela galera, porra, ainda queria ir pro UFC e ia fazer o que lá, eu ainda me sinto árduo em bater em todos, não tem nada... Na minha cabeça nada mudou. E James Maqui também é um cara que ele pode ir lá e bater em todo mundo. Aquela aposta de um milhão que eu fiz, que apostaria em mim contra o campeão de lá, eu aposto nele agora. Nada muda. Ele também é duro, ele também... Assim, o Citron tá em boas mãos, vai estar bem representado. Parece que ele não quer mais... Eu não sei se ele vai realmente representar, parece que ele não quer mais votar o peso pleno, né? A decisão do peso tava sendo bem drástica pra ele. Eu vi que ele não bateu o peso da primeira tentativa, ele voltou pro vestiário pra bater. Então, realmente, não sei se ele vai ter um reinado longo ou se só pegou o cinturão pra me desbancar mesmo e vai abandonar. Não sei, vamos ver. Sim. E, Patrício, pra muita gente que fala que aquela questão da coletiva lá, que ele roubou o cinturão, teve aquela confusão toda, que isso mexeu contigo. Mexeu contigo, ou uma coisa que você deixou pra lá, e você já tá acostumado, você tem muita história, né? no MMA, né? Ele já passou por muitas coisas, mas aquilo ali mexeu alguma coisa contigo. E o pessoal lembrou muito da história do Magrego, que fez a mesma coisa com o Zé Aldo, e o resultado da luta também foi... A luta tava bem tranquilo. Aldo, ele se precipitou num golpe, né? Ele foi conceder ao pote. Eu não, eu fui pego numa finta. Eu fui pego em ataque, ele me atacou. Eu não tava, eu não levei a emoção pra... Eu enfrentei Michael Chandler numa vingança por causa do meu irmão, e ali sim, eu tava com os devas fora da pele, mas na hora do combate eu segui a estratégia e com o Edirma aqui foi do mesmo jeito. O bicho pega ali nas encaradas, nas entrevistas, nas falativas, mas eu consegui pro combate, neutro, e com a emoção lá embaixo, pode olhar meu rosto na luta, eu tô bem calmo, bem tranquilo. Inclusive, quando o Eduardo paralisa a luta, eu não tô nervoso, precipitado, momento algum. Eu cometi um erro e ele capitalizou. E Patrício, aquela coisa de próxima luta, se por acaso o Edirma aqui não quiser lutar mais no peso pena e abrir essa possibilidade de você lutar por um cinturão inteirinho, um cinturão, é a luta que você quer ou essa revanche com o Maqui é uma coisa que já virou algo que você deseja mais do que uma luta pelo cinturão na sequência? Na tua próxima luta, é uma revanche com o Maqui que você quer ou você quer lutar pelo título ou alguma outra luta que você deseja? Tem isso na tua cabeça? Eu não sei nem, eu vejo que o meu rosto tá cortado aí, eu consigo virar, você tá vendo normal, né? Agora eu tô vendo, eu tô vendo bem. Eu não parei pra pensar direito nisso, eu tô muito confuso em relação ao próximo passo, eu tenho que esperar o Belator achar o que, dizer o que tá achando, né? Mexer o tabuleiro do jogo aí pra ver o que vai acontecer. Mas, porra, se ele não vai defender o título e já quer dar um passo seguinte, eu acho que ele quer ser o duplo campeão, né? Mas, se ele quer ser o duplo campeão, ele não pode defender um, então ele não pode ser campeão duplo. Então, ele tem que decidir se ele vai abandonar um e vai tentar disputar o outro. Se ele abandona um, ele vai abrir a vaga pra outros dois contenders lutarem por esse cinturão. eu não sei se tem alguém mais ranqueado que eu, se eu ficaria de fora numa disputa de vaga de cinturão. Muito confuso, não sei o que pensar. Também não descarto a possibilidade de lutar no peso nenhum pelo título. Porra, sei lá, tem inúmeras possibilidades agora. Sim, é muita opção na tua cabeça também, né? Pode estar muito recente tudo, né? É até difícil raciocinar um pouco sobre o que vem a seguir, né? A derrota, eu não quero deixar pra lá, né? mas chegou o meu papai aqui. Atrapalhou a entrevista. Vem cá. Vem cá. Cadê tua mamãe? Cadê tua mamãe? Ih! Aqui, ó. Meu principal cinturão aqui, ó. Isso é que vale, né, Patrícia? É. Olha o outro. Faz uma foto e tchau. É, tá tudo certo. Era pra cada um. Ainda é, né? Eu tenho as peças em casa. Tá, tá tudo guardado, né? Patrícia, uma coisa que eu fiquei na dúvida. Você se incomodou com o tratamento do Bento com o Edi Maqui que já botou o cara como uma estrela e uma coisa toda. Ele nem era campeão e você, como um campeão, campeão duplo, não tava tendo o mesmo tratamento, vamos dizer assim, do Maqui pra essa luta. Você se incomodou com isso? Meus treinadores, a gente é guerreiro, né? Tá acostumado a ir lá, lutar contra qualquer rua, lutar em qualquer lugar, lutar em cima da hora, os caras sem avisar, a gente acostumou com isso. Sei lá, não sei, eu acho que ele merece o tratamento de agora campeão, né? Foi privilegiado sim pelo local da batalha, mas também não sei se o velhador tinha uma opção melhor pra fazer esse combate acontecer. Eles estavam vendendo como a maior luta da história da organização. Então, era provável que essa luta realmente teria que ter acontecido nos Estados Unidos, mas não tô incomodado, tô feliz com o meu trabalho, eu acho que o sol brilha pra todo mundo, chegou a ver dele de receber os louros de agora, mas a guerra não acabou. eu tô competitivo ainda, tô consciente do que aconteceu no combate, sei que consigo resistir mais alguns campos, não tô tão velho, apesar da idade, da desvantagem de idade, que ele tem 27 ou 26 anos, eu tenho 34, não tô tão velho, muitos campeões fizeram história depois de 33, 34, São Silva, são dois caras minotauros, mas vamos ver o que vai acontecer. também tô curioso. Essa história não acabou, né, Patrícia? Eu sei que você falou que ela não vai ver o que vai acontecer, mas essa história tua com o Maquinha não é o ponto final, não é o capítulo final, ainda vai ter outro capítulo pra essa história ser contada, né, Patrícia? Vai, vai sim. Essas pedras ainda vão se encontrar, com certeza. Isso aí eu tenho certeza absoluta. É questão de tempo, né? Assim, o que eu tava pensando é, deixa ele se quebrar um pouquinho, deixa ele bater um pouco aí o peso, o peso pena, que é onde eu me foda pra bater o peso, deixa ele fazer campos aí de cinco rounds de preparação, que é onde o campeão se quebra. Deixa o espírito dele dar uma acalmada aí, né, passar essa euforia e ele encarar essa vida que é bem difícil do campeão e a gente vai se encontrar. mas se ele não pretende lutar na categoria peso pena, o título vai ficar vago, sei lá o que vai acontecer. Se ele pretende subir e me desafiar, aí vai ter que ter uma negociação, vai ter que ser justo, não sei se é o certo assim fazer, o cara não, sei lá. Vamos analisar. Você até falou que ele merece ter essa posição, onde está o título. Você acha que ele pode ser um sucessor seu, Patrício, na história do Bellator? Você já falou da idade, lógico que você está em grande forma ainda, tem muito que lutar ainda, mas ele é um cara bem mais novo, né? Você acha que ele não pode fazer uma grande história no Bellator e ser apontado como um sucessor seu da organização? Eu paro pra pensar e tento analisar ele, se ele não quer lutar de meia a meia. que estão nessa categoria que não vai ser o sucesso dele, né? Teoricamente, seria mais tranquilo, tendo em vista que ele já bateu uma galera do meia a meia, ele acabou de tomar o título do ex-campeão que sou eu, que vinha limpando a categoria várias vezes, só que 70, o caldo está mais grosso agora, né? Conseguiram os novos desafiantes aí, o Prêmio de Khabib, o Usmano Magomedov, tem o próprio Goite, tem o meu irmão, e eu não sei se ele teria sucesso. Contra Benson Renders, todos esses caras. Então, eu não sei se ele conseguiria fazer o que eu fiz por muitos anos, enfrentando esse calibre de oponentes. Enfim, não é impossível, ele pode fazer, mas o bicho vai pegar. Sim. Patrício, eu queria te agradecer, cara, muito obrigado pela tua atenção, desculpa atrapalhar um pouco aí das tuas férias, teu descanso com os filhos aí, uma brigadão pela atenção, sempre um prazer falar com o amigo. Tranquilo, meu amigo, agradeço a oportunidade de falar, até uma terapia dá uma desabafada. Valeu, Patrício, obrigadão, aproveita aí, cara. Valeu, meu irmão, obrigado a você. Valeu, um abraço. E aí, E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto